E aí pessoal, aqui é o Fabrício Daniel, estou muito feliz de estar vendo vocês nessa situação de definir em casa o jogo do acesso. E que Deus abençoe vocês, desejo muita luz, estou com muita energia positiva, estarei ligado no Maicujo para poder acompanhar e estar junto de vocês nessa batalha. Quero mandar um abraço a todo mundo, a toda a torcida, a todo mundo que se envolve dentro do Esporte Clube Noroeste. E dizer que estou confiante e com muita energia positiva, beleza? Tamo junto aí pessoal e vamos para cima no Rusca. Vamos lá Maquininha Vermelha, tamo junto!